Olá meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é um vídeo bem especial, bem diferente que eu já fiz aqui que eu fui desafiada pela minha amiga Isa do canal Isa Andrade a preparar um almoço com 25 reais. Será que eu consegui? Lembrando que esse vídeo é uma collab e nem ela e nem eu, nem um de nós sabemos o que a outra vai preparar. Então a minha receitinha de hoje é um escondidinho de frango cremoso que eu espero muito que vocês gostem, não esqueça de deixar bastante like nesse vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito e assista ao vídeo até o final porque no final eu vou mostrar para vocês se eu consegui ou não cumprir com esse desafio de 25 reais. E não esqueça de ir lá no canal da Isa para saber o que ela preparou e se ela conseguiu cumprir com o desafio. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição desse vídeo para vocês irem lá conferir. Não esqueça de colocar a hashtag VimPelaFernanda que eu vou amar saber que vocês foram lá também. A batata eu peguei só 3 porque eu tenho 3 lá em casa, então eu peguei só 3 só mesmo para completar. Aqui para vocês os ingredientes que a gente vai precisar na receita e os que eu comprei. Então eu comprei esse filé de peito desfiado aqui, eu achei só de 400 gramas, eu queria de 1 kg, mas não achei, achei só de 400 gramas. Comprei um queijo parmesão ralado, requeijão cremoso, comprei uma cabeça de alho, 3 batatas, mussarela, deu 324 gramas de mussarela, milho verde. Então esses aqui são os que eu comprei e no final do vídeo eu vou mostrar para vocês os valores que deram essas comprinhas que eu fiz. E são os que eu já tinha em casa, eu já tinha 3 batatas, né, que eu fiquei com medo dessas não dá, por isso que eu comprei as outras. Então eu já tinha 3 batatas, o molho de tomate, o molho de tomate, né, e os 2 tabletes de caldo de galinha e a cebola. Então aqui eu já deixei meu peito de frango refogar um pouquinho, eu coloquei só 2 tabletes de caldo de galinha, porque como esse peito aqui já é desfiado, já vem temperado, levemente temperado, eu coloquei mesmo só os 2 tabletes. E eu comprei desfiado porque eu não achei o peito mesmo para comprar desfiado. Então aqui a gente vai reservar, agora a gente vai colocar as batatas para cozinhar. Eu vou colocar água só mesmo até cobrir. É só até cobrir as batatas. Eu vou ligar aqui. Tá na panela de pressão, mas eu não vou colocar na pressão. Vou colocar aqui também um pouquinho de sal, umas 2 colheres pequenas de sal. Agora em outra panela eu vou colocar um pouquinho de óleo. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Pra vocês saberem todos os ingredientes que eu vou estar usando. Então eu coloquei um pouquinho de óleo no meu forno aqui. E vou colocar a cebola. Fiquei aqui uma cebola. Aí até agora, depois que der uma murchada na cebola, a gente vai colocar o peito. Aqui agora eu vou acrescentar 6 dentes de alho que eu já ralei. Lembrando que eu não coloquei sal, porque já temos os dois tabletes, né? E o peito de frango já vem temperado. Vou colocar o alho pra dar um sabor, um gosto a mais. E agora eu vou colocar aqui o molho de tomate. Deixa eu ligar o coco que eu tinha desligado. Então aqui eu vou acrescentar o molho de tomate. Aqui agora, por último, eu vou colocar o milho. Reservado aqui. E eu acho que as batatas já coziou. E eu vou... Agora a gente vai preparar o purê. Então aqui as minhas batatas já coziaram. E eu vou amassar ela aqui nessa água mesmo. E vou desligar o fogo aqui. Vou desligar a câmara aqui. E vou amassar. E volto com vocês já com ela amassada. Lembrando que eu vou amassar ela nessa água mesmo. Pronto. Depois que eu amassei as batatas, né? Na água mesmo. Eu vou acrescentar aqui três colheres de manteiga. Pode ser manteiga ou margarina. E uma xícara de leite. Aí eu vou mexer aqui até ele encorrar. Até ele engrossar novamente. Aí é o ponto que eu desligo pra gente tá fazendo a montagem. Meu purê ficou assim, gente. Ignora a bagunça. Porque pilotou demais. Então vamos lá montar esse escondidinho. Vamos lá fazer a montagem. Primeiro eu vou fazer aqui, né? Assim tratar. Não tem nem nada. Vou colocar primeiro o nosso molho. Vou fazer diferente assim. Colocar primeiro o molho. E depois o nosso purê. Depois que eu coloquei o molho, né? Agora eu vou colocar o nosso purê. Aqui eu vou colocar o requeijão cremoso. Agora aqui eu venho com a camada da mussarela. Agora pra finalizar, coloco todo o molho e o pudim por cima. Vem com o restante do requeijão cremoso por cima. Aí depois eu coloco a última camada de mussarela. Pra finalizar, eu venho com o requeijão cremoso, né? O requeijão, o queijo parmesão e salpico por cima. Então aqui eu já terminei. Agora eu vou levar no forno, só mesmo pra gratinar. Porque tudo que tem aqui já foi cozido, né? Então eu vou levar ao forno mesmo, só pra gratinar. Então, gente. Ficou assim. Ignora essa parte aqui que já foi tirada, né? Porque horário do almoço, os meninos estavam aqui com fome. Eu vou tirar aqui com a colher mesmo e mostrar pra vocês. Ficou bem molhadinha. Olha, chega tá puxando. Ficou muito saborosa. Vou colocar aqui no prato. Aí aqui eu vou comer com arroz. Eu gosto de comer só com arroz. Mas ficou uma delícia. Então esse foi o meu escondidinho de frango cremoso. Ele tá mole assim porque ainda tá quente. Mas depois que ele esfria, ele já fica mais durinho. Igual que dá pra cortar como se fosse um bolo. Então aqui chegou a hora de eu mostrar pra vocês se eu consegui cumprir com o desafio. Tô com as duas notinhas porque eu comprei em supermercados diferentes. Então aqui na primeira notinha eu comprei batata, que deu R$11,53. O queijo mussarela deu R$5,11. O alho deu R$0,67. E o milho deu R$1,68. Que deu R$10,00 no total. No outro supermercado eu comprei o queijo ralado, que foi R$3,20 de 50 gramas. O requeijão cremoso de 200 gramas, que foi R$4,90. E o filé de peito desfiado que foi R$7,80. Totalizando R$15,90. Ou seja, eu passei do limite dos R$25,00, que seria o desafio. Passou R$0,90 do meu desafio. Então, não consegui cumprir com o desafio de R$25,00. Passou R$0,90 a mais. Então esse foi o vídeo de hoje. Como vocês conferiram aí, eu não consegui cumprir com o desafio de R$25,00. Mas valeu super a pena ter feito essa receitinha. Ter compartilhado com vocês. Ter participado desse desafio, né? Dessa collab com a minha amiga Isa. Que eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Pra assim que terminar de assistir aqui, vocês correm pra assistir ela também. Eu também vou correr lá pra poder ver o que que ela fez, né? Se ela conseguiu cumprir com o desafio. Então, se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Deixa bastante like nesse vídeo pra eu entender que vocês gostaram. E que eu possa trazer mais vídeo nesse estilo pra vocês. Então é isso. Tchau, tchau!